O Partido Verde defende um sistema de votação pelo qual metade dos deputados federais e estaduais seria eleita a partir de uma lista pré-organizada pelos partidos. E a outra metade seria eleita nos grandes distritos por votação majoritária, proposta a prever ainda financiamento público exclusivo apenas para os candidatos dos grandes distritos. A deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná, esteve outro dia com o vice-presidente da República, Michel Temer, defendendo a ideia e defendendo também a ideia da coincidência geral das eleições. Ela participa desta edição do Palavra Aberta e explica melhor para a gente as vantagens do sistema distrital misto, que é esse que ela defende, a coincidência das eleições e outros aspectos da reforma política proposta pelo Partido Verde. Nosso programa é retransmitido pela Rádio Câmara. Deputada, vamos começar pelo voto distrital misto, este que eu expliquei que seria metade eleita a partir de lista pré-organizada, seria uma eleição proporcional, como a de hoje, mas com lista, e a outra metade diretamente por todo, digamos, todo o Estado, no caso da eleição de um deputado. Para ficar mais claro, vamos partir do pressuposto do meu Paraná. Paraná, nós temos 30 cadeiras aqui na Câmara, isso não mudaria, o Paraná teria 30 cadeiras, mas dessas 30 cadeiras, 15, nós dividiríamos o Paraná em distritos e 15 deputados estariam aqui defendendo os distritos. Isso é uma forma de aproximar mais o deputado da sua região, para que todas as regiões estejam aqui representadas. E 15 ocupariam de acordo com a votação majoritária, ou seja, os deputados, os 15 mais votados. Mas isso a gente replica por partido. É óbvio, eu estou dando um contexto geral para as pessoas entenderem. Nós temos partidos que conseguirão trazer deputados para cá e outros não. Em cima das eleições, dos partidos que conseguissem o coeficiente eleitoral, conseguissem votos o suficiente para estarem aqui representados, eles ordenariam desta forma. Isso é interessante por quê? Primeiramente, porque realmente aproxima o eleito do eleitor. Evitaria essa pulverização e essa disputa. Porque atualmente, o candidato a deputado pelo sistema atual, o principal adversário dele é o colega de partido. É o colega de partido. Ele disputa com o colega. Com o colega. Com o colega. Isso é real. Eu vou dar um exemplo da minha estado aqui. Eu fiz voto em 319 municípios do meu estado. Meu estado tem 399 municípios. Eu fiz votos em 319. De dois, três, há 20 mil votos. Eu fiz votos... Eu fui em 19 municípios. 300 municípios votaram na deputada Rosane Ferreira sem conhecê-la. E é óbvio... Claro que eu sou uma deputada do estado e tento brigar pelo estado como um todo. Defender o estado como um todo. Mas é óbvio que eu tenho uma ligação com a minha base eleitoral. Na hora de defender uma emenda de bancada, é para a minha base eleitoral, onde eu represento, onde eu tenho a maioria dos votos, é que eu brigo. Não sei se eu sou clara nesse sentido. Mas como aconteceram esses votos em outros lugares? Alguém queria eleger uma mulher? Alguém queria eleger uma mulher do Partido Verde? Alguém elegeu pela categoria profissional que eu represento? São várias. São várias as explicações. Agora, o compromisso do deputado geralmente é com quem? A sua base eleitoral. Deputada, agora vamos falar um bocadinho da coincidência total das eleições. Por quanto a senhora defendia isso aqui? Por que a senhora acha que é necessário? Por economia, por exemplo? Isso é primordial. Eu estou vindo agora de um processo eleitoral municipal. Eu não fui candidata, mas eu sou presidente do partido no meu estado e eu fui fazer os meus vereadores, ajudar a eleger os meus prefeitos, essa coisa toda. Primeiro que a casa para. Literalmente, os trabalhos no Senado e na Câmara Federal param durante as eleições municipais. Durante esse período a gente teve aqui uma coisa absolutamente incipiente. Incipiente, com muitas coisas a serem votadas. Claro, você vê, nós precisamos deliberar sobre o pré-sal, sobre o pacto federativo, sobre uma série de coisas, nós precisamos deliberar e nós estivemos parados. Porque existe essa situação. Os deputados vão, elegem seus vereadores, seus prefeitos, para que depois esses vereadores e esses prefeitos elejam os deputados. É quase uma eleição casada. E isso é muito ruim. E principalmente o que eu acho mais difícil são o ordenamento de orçamento. O ano passado nós estávamos, eu sou deputada de primeiro mandato, eu estava aqui, primeiro ano de mandato, a gente vem com orçamento já determinado, é difícil você trabalhar isso. Então, o ano passado foi um ano perdido no sentido de levar recursos, no sentido de discutir investimentos nas cidades, nos estados. Esse ano nós estamos tinindo, o orçamento já é nosso, nós estamos discutindo a loa. Não pode de novo fazer nada. Só que as prefeituras estão paradas, porque os prefeitos hoje só estavam preocupados até então com a sua reeleição ou fazer seu sucessor. Então, os municípios, o ano que vem, quando nós estivermos no terceiro ano e realmente afiados, os prefeitos ainda estarão no primeiro ano ainda acertando a casa. Quando eles entram no segundo, afiadíssimos, nós estaremos o quê? Final de mandato pensando só na reeleição. Não é o meu caso? Então, está na hora de casar essas eleições. E pensar o país como um todo, sem contar o gasto, sem contar o custo das eleições. A gente sabe, por exemplo, que o horário político de TV não é gratuito. Está lá, horário gratuito. Gratuito para o candidato veicular. Não para ele produzir, caríssimo, e muito menos para os cofres públicos brasileiros. Porque a hora que o horário é gratuito, ele entra numa renúncia fiscal. O governo paga isso. Pouco antes a gente conversava aqui de uma outra proposta sua, no sentido da reforma política, reforma eleitoral, que seria de se evitar a reeleição. A senhora podia explicar melhor por que a senhora não gosta da ideia da reeleição ilimitada, digamos assim? Eu fui deputada... A senhora não vai se candidatar à reeleição? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Eu respeito todos os parlamentares que estão aqui há quatro, há cinco. Nós temos parlamentares aqui há 11 mandatos. Imagina você, deputada, há 44 anos. O senhor sabe disso. E respeito muito essas pessoas que aqui estão. Se estão aqui, estão pela vontade popular. Vêm com o voto dos seus eleitores. Agora, não é o que eu quero para mim. Eu fui deputada há quatro anos, não saí à reeleição, embora meu partido até quisesse que isso acontecesse. E vim para cá, estou aqui no meu segundo ano, serei deputada quatro anos e terei que ser a melhor deputada que eu puder, porque só tenho quatro anos. É uma questão ideológica e eu defendo isso. Eu sou membro da comissão da reforma política. Lá eu defendo o fim das reeleições já para o executivo e, no máximo, tolero uma reeleição para o legislativo. E justifico por quê. Não é o meu caso. Mas, em muitos casos, aqui tem leis que demoram quatro, cinco ou seis. O deputado fica quatro anos tentando defender uma ideia que ele acredita. Às vezes não dá tempo. E não dá tempo. Então, talvez uma reeleição para o legislativo fosse interessante. Agora, para o executivo não se justifica. Sem contar que quem está na máquina, usa a máquina para a reeleição. Quem está na máquina, quem é prefeito, governador, muitas vezes não faz a mudança, os enfrentamentos que precisam ser feitos para não magoar este ou aquele segmento e não comprometer a sua reeleição. Tudo isso é muito ruim para o Brasil. Deputada, só para fechar, que a gente já está com o tempo praticamente esgotado. A senhora acredita na possibilidade de votação de uma reforma política aqui dentro? Eu não digo mais este ano, porque este ano está praticamente encerrando. Mas, digamos, no ano que vem? Acredito. Acredito fielmente. Nós tivemos vários deputados aqui candidatos e muitos não conseguiram se eleger. E isso já mostrou para muitos a dificuldade que está lá fora. Eleições cada vez mais caras, mais difíceis. O eleitor, graças a Deus, mais desconfiado. Nós precisamos discutir o processo como um todo. Eu quero resumir e encerrar dizendo isso. Eu defendo eleições gerais para as três esferas do poder, fim das coligações proporcionais, chega de partidos de aluguel simplesmente para o horário de TV e financiamento público de campanha. Isso será uma revolução. Agora, nós precisamos que a sociedade entenda isso. Nós precisamos que a população veja que realmente a reforma política é a mãe de todas as reformas. Deputada Rosane Ferreira, TV do Paraná, muito obrigado pela sua participação. E vamos esperar para ver se efetivamente essa reforma sai da gaveta onde ela repousa durante tanto tempo. Eu sou uma otimista. Nós vamos em frente. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma